Mais vontade e garra para competir. Ana Luíza tem 15 anos e pratica salto em distância desde os 11 na categoria estudantil. E pela primeira vez foi contemplada com o Bolsa Atleta do Governo Federal. Com esse dinheiro eu vou comprar tênis, minhas roupas de treino, melhorar na minha alimentação, ir para o nutricionista, fazer exames. No time do União dos Atletas Cegos do Distrito Federal, o Uniasse, o convidado de honra para os treinos é o jogador de golbol do Santos, Leomão Moreno. Medalista de bronze nos Jogos Paralímpicos Rio 2016, Leomão recebe o Bolsa Atleta na categoria Internacional e foi mais uma vez selecionado para continuar com o benefício. As expectativas desse ano é se preparar muito bem, empregar bem o recurso dentro da minha carreira, dentro do planejamento desse ano, para a gente conseguir um título esse ano novamente. No total, 5.830 atletas foram selecionados pelo Ministério do Esporte para receber o Bolsa Atleta por um ano. São mais de 3.300 homens e cerca de 2.500 mulheres. O investimento é de cerca de 80 milhões de reais. Os esportistas foram escolhidos pelos resultados obtidos no ano de 2016. Ana Luíza, por exemplo, foi vice-campeã de salto em distância dos Jogos da Juventude em João Pessoa, na Paraíba. O Ministério do Esporte tem essa questão da Bolsa Atleta que para o Brasil e para os atletas é espetacular. Então isso vai ajudar bastante na alimentação, na compra de alguns materiais esportivos e de exames médicos e também quando precisar de viajar, alimentação nas viagens. O atletismo é o esporte com o maior número de patrocinados. São quase 900 atletas. Depois vem a natação, em seguida o handball, o tiro esportivo e o judô. As bolsas são para as categorias de base, estudantil, nacional, internacional e olímpica e paralímpica. Desde que foi criado em 2005, o programa já patrocinou mais de 20 mil atletas brasileiros e o retorno em medalhas sempre chega. Nos Jogos Paralímpicos de 2016, por exemplo, o Brasil teve a maior delegação da história, com 286 atletas sendo 90% de bolsistas. Para os competidores, o patrocínio, aliado ao bom treinamento, ajuda nas conquistas e a pensar sempre mais alto. O meu planejamento para 2018 é ser campeão mundial mesmo, porque é o campeonato que está aí proposto para a gente esse ano e a gente tem que obter um bom resultado nesse campeonato mundial agora para se classificar para a Paralimpíada de Tóquio, no Japão. O Brasil é um celeiro de atletas. O que a gente precisa é estimular e estar trabalhando firme. Sempre nessa questão de buscar novos horizontes e mostrar para ele que o esporte é um caminho fantástico e que através do esporte eles podem conseguir chegar onde quiser chegar.